Olá, gente. Bem-vindos a mais uma aula do Planilha Google do Compete. Na aula de hoje, eu vou falar sobre filtros. Para a gente aplicar o filtro na planilha, primeiramente, se a planilha tiver um cabeçalho nesse exemplo de alunos, a gente congela o cabeçalho na nossa planilha. Depois, a gente seleciona as células que a gente quer aplicar o filtro. Então, a gente vai em Dados, Criar Filtro. Quando o filtro está criado, fica essa seta do lado do cabeçalho nosso. Quando a gente chega nesse cabeçalho, eles dão uma série de opções para a gente. Então, a gente pode classificar em alfabética, crescente, decrescente. A gente pode filtrar para o cor, caso isso tenha aqui uma formatação condicional. A gente pode filtrar por valores, como que são os textos, não tem essa opção. Aqui na nota, que vai ser o valor, vai ter mais algumas opções para a gente. A gente pode clicar as notas de uma decrescente e decrescente, filtrar para o cor da mesma condição, da mesma opção da outra. Aí a gente tem na opção aqui, filtrar por valores. Tem todas as notas aqui. Isso também não é útil aqui. Isso é muito útil, por acaso a gente tem aqui, no caso aqui da coluna da situação. O aluno pode estar regular ou pode ser um aluno que está repetindo o ano. Então, se por exemplo, a gente quer ver apenas os alunos que estão regulares, a gente deseleciona repetente aqui no filtro por valor e confirmamos. E aqui, a gente está só olhando os alunos regulares nossos. Da mesma forma, se a gente quer ver os alunos repetentes, a gente troca a ordem ali e a gente vê aqui nossos alunos repetentes. o filtro é assim. É isso. Espero que tenham gostado. Não se inscreva se inscreva no canal do Copete. Até mais.